O vídeo, o cinema, a TV A guerra anti-droga, o fascínio O rádio, a revista, você O rato, a antena, o domínio Jornal, outdoor, autobus, carcaças Sexo, sexo, sol e palavra A major, a índia, o texto, a fanzine O todo, o tudo e o nada O feiticeiro de um relógio sem ponteiro O primeiro, o segundo e o terceiro Tô fora, tô fora, tô com dentro Tô fora, tô com dentro Tô fora, tô com dentro Tô com dentro, tô fora Tô com dentro, tô com dentro Tô com fora, tô com dentro Tô com fora, tô com dentro 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 Tô com dentro